Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabei de chegar da feira. Mais algumas aquisições aqui, como vocês estão vendo, de fitas VHS. Essas fitas, elas vieram todas dentro dessas caixas aqui. E aí eu tirei para facilitar. Aquele ali é um outro lote que eu vou mostrar também. Ali são algumas pastas, né? Que estão com CDs e DVDs. Mas, no caso, eu pego mais por causa das pastas para guardar o que eu tenho aqui de mídia física, né? Mas sempre dá para aproveitar alguma coisa de filme. E peguei também... Deixa eu ver se dá para botar aqui. Peguei também esse box aqui, Friends. São as dez temporadas. Dez temporadas de Friends. Completinho. Isso aqui eu vou anunciar para vender no ALX, Mercado Livre. Peguei alguns filmes também. Em DVD. Peguei esse aqui. Assassinato no Expresso Oriente. Esse filmaço aqui do Peter Jackson. Um Olhar do Paraíso. Esse aqui eu não conhecia. Eu peguei por causa da Scarlett Johansson. Que eu acho que foi um dos primeiros filmes dela. Ainda era adolescente ainda. Ghost World, Aprendendo a Viver. Peguei esse clássico aqui também. Wall Street, Poder e Cobiça. Michael Douglas. Peguei esse aqui também que é um clássico da Sessão da Tarde. Uma Família em Pé de Guerra. Esse é Thomas Howell. Só achei uma pena ele não ter a dublagem clássica. Só tem o áudio em inglês. Bom, mas vamos ao que interessa. A aproveitar e mostrar aqui. Não sei se vocês se lembram no último vídeo. Que aqui do lado ficava uma TV de 14 polegadas. Que era onde estava ligado o meu videocassete, né? Para eu poder ver o que eu estava gravando. Mas o que eu decidi fazer? Eu liguei naquela Easy Capture. Eu liguei da Easy Capture para o computador. Só para visualizar o que está passando. Então assim, eu não preciso ligar a televisão mais. Agora eu já tenho aqui nesse playerzinho, né? No caso é o VLC. Então aqui é o que eu estou convertendo agora. No caso, eu continuo gravando nessa placa de captura aqui externa. Está vendo? Da Avermedia. A gravação está sendo feita ali. Esse player aqui é só para eu visualizar o que está sendo reproduzido. Então eu posso desligar o computador. Eu posso fechar o player. Que isso não vai atrapalhar. Mas aí é menos... No caso era menos... É um espaço a mais que eu ganho aqui, né? Botei um ventilador ali. A gente sabe que o Rio de Janeiro é muito calor. Então também é um dispositivo a menos ligado. Bom, mas vamos lá. Essas fitas aqui são todas de um mesmo lote. Então está aqui, ó. Ana Carolina 2001. Essa aqui não tem identificação. Essa aqui eu achei interessante. Está escrito aqui desenhos e seriados anos 60, 70 e 80. Está vendo? Está bem mofado, mas isso aqui a gente limpa. Também vou ver. Então como são todas do mesmo lote, eu acredito que as outras fitas tenham conteúdo parecido. Essa também não tem identificação nenhuma. Essa aqui só está escrito vôlei. Vôlei. Essa aqui... Não sei que jogo é esse aqui. Brasil e Yugoslavia de 86. Isso aqui, se não me falha a memória, é aquele jogo que foi Brasil 4x2, que o Zico faz um golaço. Cara, se for o jogo na íntegra, é inédito, não acervo. Porque eu tenho um compacto da Bandeirante. Está aqui, show do Queen e Love Story. Brasil e Yugoslavia de 86. Aí tem uma outra aqui também escrito vôlei. Vôlei. Tem essa outra aqui que está escrito Madonna. e tem uma outra aqui da Madonna. Madonna Rock História e Vídeos. Eu acho que esse Rock História era um programa da Extinto MTV. Aqui também está sem identificação. Esse aqui. Aqui está escrito Necauto Assistência. Mas dentro da fita... Deixa eu pegar aqui. Aqui um adesivo. Está escrito o seguinte. O Sexto Sentido. E aqui, ó. Corações Apaixonados. Eu não sei se isso é série. Mas parece que tem o filme Sexto Sentido aqui nessa fita. Aqui, ó. Show da Ana Carolina Canecão 2001. E por fim, essa aqui, Jogos do Brasil. Basquete, Futebol e Vôlei. Só que eu acho meio estranho. Porque olha o tamanho da fita. Isso aqui é aquelas fitas de 30 minutos só. Então, eu não sei se tem gravado isso aqui mesmo. Eu vou dar uma pausa. Para poder mostrar ali as outras fitas. Bom, esse aqui é o segundo lote, né? Também todos da mesma... Provavelmente, né? Da mesma pessoa. Então, isso aqui está escrito aqui, ó. Diversos. Abril de 92. Maio de 92. Junho de 92. Eu acho que ele não detalhou. É, não tem detalhamento de conteúdo, não. Mais uma aqui, ó. Presidente Collor. O Sorriso do Lagarto. Salomé. 1991. Então, são fitas ali do início dos anos 90. Tem outra aqui, diversos. Julho de 92. Dona Beija. Renascer. Mais uma aqui. Escolas de Samba. Carnaval de 92. Fita 2. Escolas de Samba. Carnaval de 92. Fita 1. Criança Esperança 92. Xuxa Especial de Natal. Ah, isso aqui é uma fita que tem Xuxa, né? Criança Esperança e um especial da Xuxa, ambos de 92. Diversos, janeiro de 94. Elba Ramalho. Show da Daniela Mercury. Carnaval 94. Missa da TVE. Tem aqui outra fita, diversos. Leandro Leonardo, dezembro de 91. Jorge Perlingeiro Scala. Esse aí, Jorge Perlingeiro Scala, será que é baile de carnaval? Diversos 91. Também é uma incógnita. Esse aqui que é farofa, né? Toda hora aparece aqui a final da Copa de 94. Brasil e Itália. E esse aqui, programa Ebb no Palladium, 1991. Mais uma pausa aqui para eu mostrar o final ali da aquisição. Isso aqui eu paguei, cada pasta eu paguei 10 reais. Vou focar aqui. Conteúdo variado, né? Aqui tem os DVDs do Discovery. Os documentários do Discovery. Está vendo? Documentários Oficiais, Carl Sagan. Desafio do Pressal. Aí tem aqui as séries, ó. Os Maias. Poderoso Chefão. Isso aqui é o quê? Anos Rebeldes. Essa série é interessante, ó. Anos Rebeldes. Os Três Discos Originais. Einstein. Viagem ao Centro da Terra. Também do Discovery. Mais coisa do Discovery. Origem do Homem. Segredos do Código da Vinte. Uma Mente Brilhante. Aí, filme. Os Sete... Eu esqueci o título desse filme. Os Sete Homens e um Destino. DVD original. Fernão Capelo Gaivota. Um Homem e Uma Mulher. Esse tudo é a cena de 2011. Aristóteles e Hawkins. Deve ser algum especial. Inventude Transviada. Filme original. Filosofias Ocidentais. Esse aqui já foi. Dá uma pau aqui, ó. Isso aqui parece ser de música, né? Dolores Duran. Leila Pinheiro. Clara Nunes. Essas aqui são aquelas coleções. Aquelas coleções de CDs de música. É, isso aqui não me interessa muito, não. Como eu disse, eu comprei mais por causa da pasta. Finalizando aqui, essa última pasta. Gladiators. Demetrios e os Gladiadores. A Bíblia. Ó, filmes originais, ó. Os Dez Mandamentos. Dois DVDs. É, a maior história de todos os tempos. Também dois DVDs. Jesus, Jerusalém, Santo Agostinho. Jesus Cristo Superstar. É, aqui tem alguns que são cópias, outros originais. Pecado Mora ao Lado. O Mensageiro. Mil Anos de Oração. Aqui são cópias. Ana Karenina. Leningrado. A Vida dos Outros. Morte e Vida Severina. Jerusalém, O Preço da Fé. My Fair Lady, original. Beckett. Não sei qual o título em português. Richard Burton, Peter O'Toole. Bom, então é isso, pessoal. Basicamente aí, são filmes, né? Filmes. Fitas VHS e o boxe do Friends. Enquanto isso, eu estou convertendo aqui essa fita de 98. Uma fita aí que tem Brasil e Escócia, tem Marrocos e Noruega. E tem os programas esportivos da época. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos.